Olá, bom dia! Vacinação contra a Covid-19. Terceira dose começa a ser aplicada a partir de setembro. Também haverá redução no intervalo dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. Governo federal anuncia medidas para reduzir o consumo de energia de grandes empresas e na administração pública. E o presidente Jair Bolsonaro participa das comemorações do Dia do Soldado. A data marca também o aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Quinta-feira, 26 de agosto de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa falando da vacinação contra a Covid-19. Idosos e pessoas imunossuprimidas deverão receber mais uma dose contra a doença a partir de setembro. O Ministério da Saúde também anunciou que haverá redução no intervalo dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. A orientação do Ministério da Saúde é que pessoas com mais de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há seis meses tomem mais uma dose da vacina contra a Covid-19. O reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha nacional de vacinação e será realizado, preferencialmente com uma dose da Pfizer e como alternativa com os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca. O reforço já começa na segunda quinzena de setembro. Nós sabemos que há vacinas no Programa Nacional de Imunização que têm uma eficácia muito baixa em indivíduos acima de 80 anos. Então começaremos nesses indivíduos acima de 80 anos, aplicar um reforço e vamos até aqueles com 70 anos. Além dos idosos, pessoas imunossuprimidas, como por exemplo, transplantadas, que terminaram o esquema vacinal há mais de 28 dias, também receberão uma terceira dose de reforço. Enquanto completamos esse esquema de vacinação, esperamos os dados de uma pesquisa que o Ministério da Saúde encomendou, que será realizada em parceria com a Universidade de Oxford, para termos mais respostas de como conduziramos esse reforço aos demais brasileiros que devem ser imunizados. Também foi anunciada pelo Ministério da Saúde a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. A previsão é que este novo período para aplicação da segunda dose desses imunizantes também passe a valer a partir da segunda quinzena de setembro. E a vacinação contra a Covid-19 continua pelo Brasil. Vamos ver no telão como estão os números? Olha, até agora, no total, foram distribuídas 223 milhões, 670 mil, 768 doses de vacinas. Doses aplicadas, 184 milhões, 581 mil, 484. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina é de 126 milhões, 778 mil, 709 pessoas. E as pessoas que tomaram a segunda dose ou vacina de dose única é de 57 milhões, 802 mil, 775 pessoas. E o governo federal publicou uma portaria de redução voluntária de demanda de energia elétrica. O objetivo é ganhar a colaboração de grandes indústrias consumidoras e também da própria administração pública e garantir a segurança do fornecimento de energia no país nesse momento de escassez de chuva. O governo adotou uma série de medidas. Uma delas foi publicada nesta quarta-feira e determina que os órgãos do governo federal devem reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20% nos meses de setembro de 2021, a abril de 2022. Entre as recomendações está programar o ar-condicionado das repartições públicas para 24 graus ou mais, programar os computadores para entrarem em modo de espera quando o usuário se afastar, reduzir a iluminação de corredores e garagens e adquirir equipamentos de maior eficiência energética. A administração pública federal tem mais de 22 mil prédios, então é um grande consumidor. Em todas as suas esferas há uma indicação de uma meta. O governo também lançou o programa de redução voluntária de demanda de energia elétrica voltado para grandes consumidores como a indústria. As ofertas devem incluir reduções para períodos de 1 a 6 meses, sendo pelo menos 5 megawatts de economia por hora. Quem economizar vai ter compensação financeira. Enquanto a situação não se regulariza, a recomendação é que todos os consumidores economizem energia, já que a previsão de chuvas para as próximas semanas continua abaixo do esperado. Entre 2021 e 2022, nós vamos agregar ao sistema de transmissão de energia 16 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa 10% do que nós temos hoje. Não trabalhamos com hipótese de racionamento. Isso tem que ficar muito claro. O Tribunal de Contas da União aprovou o edital para o leilão do 5G previsto para outubro. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro das Comunicações falou sobre a importância dessa nova tecnologia para o país. Além de levar a internet para os brasileiros que não tem, nós teremos investimentos em vários setores. O agronegócio, por exemplo, com o 5G tem estudos que ele cresce até 20% ao ano. O agronegócio brasileiro vai ser o principal beneficiado. Porque todo o mundo inteiro está olhando, esperando, aguardando o dia do leilão para começar a investir o 5G no agro. Setor de mineração, de portos, de educação, por exemplo, nós teremos 85% das escolas com o 5G stand-alone. Além de levar a internet para todas as escolas do Brasil. Nenhuma escola ficará sem 5G. Vamos falar um pouco de segurança pública. A gente viu nos lugares que a gente viajou, nos países, onde já tem o 5G e as empresas demonstrações. É inacreditável que nós teremos de segurança pública. Até porque as empresas terão robôs de segurança. Nós teremos carros automotivos que funcionarão sem motorista. Ônibus escolar, tratores na lavoura que não precisarão de motorista. Nós teremos a telemedicina, a medicina à distância, um médico aqui do Brasília pode fazer uma cirurgia num paciente no interior do meio-estado do Rio Grande do Norte sem precisar estar lá à distância. Então, realmente, é um novo mundo, a revolução que nós teremos aqui no Brasil. Economia agora. Nos primeiros sete meses do ano, a arrecadação federal superou um trilhão de reais. E em julho, atingiu o maior valor para o mês em 27 anos, com mais de 171 bilhões de reais arrecadados. Foi a maior arrecadação para meses de julho, desde o começo da série histórica da Receita Federal, em 1995. Ao todo, o recolhimento de tributos no mês passado superou 171 bilhões de reais. Um acréscimo real, descontado a inflação, de mais de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses resultados, eles confirmam de um modo inquestionável e sem dúvida alguma, reafirmando o que nós já havíamos dito nos meses anteriores, uma recuperação da economia brasileira. Importante recuperação, que se torna evidenciada no indicador a arrecadação de tributos federais. No acumulado de janeiro a julho de 2021, a arrecadação federal atingiu mais de um trilhão de reais, o que representa um aumento real, descontado a inflação, de 26% na comparação com os sete primeiros meses do ano passado. No período, se destacaram os tributos sobre atividade produtiva, tanto para a indústria, como para o setor de serviços. Usando uma média móvel de 12 meses, a arrecadação já é o recorde histórico. Quer dizer, já passamos acima, já estamos acima, então, naturalmente, o PIB ali na frente vai estar acima também. E quem explica esses dados importantes para a nossa economia é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Os economistas discutem, então, qual seria a razão desse aumento da arrecadação e desses dois recordes. A argumentação mais aceita é que essa arrecadação recorde reflete a retomada da economia. E, para comprovar isso, nós trouxemos também os números da produção industrial. De acordo com o IBGE, no seu último boletim, ele demonstra que a produção industrial no segundo trimestre de 2021 cresceu 22,6%. E, no primeiro semestre, no acumulado do ano, cresceu 12,9%. Explicando também, em grande parte, esse aumento da arrecadação. Mas, outro número interessante também que foi trazido pelo IBGE é que, nos últimos 12 meses, a produção industrial já acumula um crescimento de 6,6%. O que mostra não apenas como foi a arrecadação nos últimos meses, mas também projeta um índice positivo para o resto do ano, na medida em que esses números tendem a se manter mais ou menos estáveis, apesar das sazonalidades. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos incluiu 18 novos projetos na lista de bens que podem ser transferidos para grupos privados. Entre eles, estão o arrendamento de portos e a concessão de unidades de conservação. Na reunião desta quarta-feira do Conselho, foram incluídos novos projetos no Programa de Parcerias de Investimentos. Entre eles, terminais portuários, rodovias, parques nacionais, imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e a hidrovia da Lagoa Mirim e Canal de São Gonçalo, no Rio Grande do Sul, que liga o Brasil ao Uruguai, primeira hidrovia a entrar no Programa Nacional de Desestatização. A carteira do PPI agora conta com 219 projetos. Um dos principais objetivos do programa é ampliar as oportunidades de investimento e emprego. O governo também quer estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial do país e busca modelos mais eficientes de oferta e gestão de serviços públicos para atrair investidores nacionais e estrangeiros. E no segundo dia dos Jogos Paralímpicos, teve mais medalhas para o Brasil. Daniel Dias, da natação, já havia conquistado bronze ontem, ganhou mais um bronze, desta vez nos 100 metros livre. Ele é o maior medalhista brasileiro com 26 medalhas em 4 Paralimpíadas. Daniel tem o apoio do programa Bolsa Atleta do governo federal. E agora há pouco saiu prata para o Brasil na esgrima com Giovanni Guissoni. E o Brasil acaba de ganhar bronze no revezamento misto, 4 por 50 metros livre. O país acumula 7 medalhas, 1 ouro, 2 pratas e 4 bronzes. O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília das comemorações pelo Dia do Soldado. A data também marca o aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército. Pela quarta vez em 96 anos, a espada original usada por Duque de Caxias saiu do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Ela foi exibida como símbolo nacional durante a solenidade do Dia do Soldado. Duque de Caxias lutou pela independência do Brasil e liderou a vitória de várias batalhas. O comandante do Exército lembrou que um soldado, além de defender o país, está presente no dia a dia do cidadão brasileiro. A você, soldado, historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais, nas situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, no apoio à vacinação, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro condecorou instituições e personalidades civis e militares pelos serviços prestados ao país e assistiu o desfile de tropas, veículos e cavalaria. Isso, a gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho